Métrica importante ou insignificante? Essa aula não, essa aula é muito chata, eu não quero ver essa aula não. Pera, 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 lá vem esse assunto de novo, você deve estar perguntando. Esse assunto é muito chato, rima pra cá, rima pra lá, meu Deus. Então pra começar o nosso bate-papo hoje, eu vou colocar um som legal, um refrão pra vocês curtirem e pensarem todas as vezes que vocês não quiserem aprender rima. Pessoal, atenção, então vamos lá, você está no canal Literatura Imundo e hoje o assunto é métrica importante ou insignificante? Galera, falar de rima, métrica, melodia não é um assunto só da literatura. Isso é animal, é, animal. Você pode até achar estranho, mas até os animais possuem estrutura melódica em suas canções. Eles possuem padrões. Nós, ao sentirmos uma melodia que nos agrada, nem precisamos gostar ou entender a música. A gente já gosta, a gente já curte. Veja! Quantos de vocês falam a língua dele ou ficaram na dúvida se esse refrão era mesmo em inglês? Mas, Euripides, que viagem não tem nada a ver essa música com o estudo que fazemos em sala, não. Será, galera? Pô, galera, claro que tem. Mas, antes da gente falar de rima, eu quero que vocês ouçam essa música. Se você parar, ouvir e prestar atenção, pesquisar os hits brasileiros, alguns mundiais também, você vai perceber uma poesinha básica em comum. Sabe o quê? Pois é. Não, agora nós vamos voltar no tempo. Nós vamos na literatura. Começamos a nos preocupar oficialmente, ou melhor, didaticamente, com a importância da métrica na Grécia. Com o acompanhamento das poesias com um instrumento chamado lira. E, naturalmente, a formalização do gênero lírico da poesia. Mas, ainda não tirou sua dúvida, não é? Foi durante o feudalismo que os canconeiros viram a importância de casar a melodia da música com a melodia da palavra. Isso deixa o recital tão redondinho, tão harmonioso, que depois o termo redondilha, seja ela menor, seja ela maior, vão se tornar, por coincidência, os mais populares. Bem, por coincidência, se é que você ainda acredita nisso, os versos que conseguem associar a facilidade, a simplicidade e a musicalidade, você vai perceber que são redondinhas. Então, mesmo que seja de outro tronco linguístico, cultural, como o... você já viu, o inconsciente coletivo, não sabe, mas a musicalidade faz você lembrar. Quer ver algumas coisas? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. E aí, o que diz o resto? Conta pra mim, canta pra mim. Você lembra o resto da música? E agora, essa aqui é famosíssima? Realmente, se você ainda acha que a métrica é uma questão de sorte, então comece a ouvir Djavan, Chico Buarque, mesmo que seja só em construção. E perceba, pra ser bom, famoso e, de uma certa forma, referência, não basta apenas o Cristiano Ronaldo ter dançado. Tem que agradar você, porque agora você sabe cinco ou sete sílabas no refrão? É porque é fácil de memorizar. É antigo pra caramba! E você, sendo super exigente, vai querer uma qualidade, pois você é assinante do canal Literatura e Mundo. E cada dia que passa, você vai aprender que literatura está em tudo e você vai aprender a decifrar. E agora você me responde, insignificante ou importante? Eu vou colocar aqui alguns trechinhos pra acabar e você ficar pensando, será que foi só porque era mais um vídeo do momento? Então você vai imaginar que todas as vezes que você parar, vai fazer igual a mim, ó. Eu vou ficar contando, porque se é redondilha, com certeza é popular. Se você gostou, dê um like, compartilhe, comente. Um grande abraço, assine o canal e a gente se vê no próximo Literatura e Mundo.